Oi gente, tomara que vocês vão gostar desse vídeo Eu vou bater a cabeça no celular E... 100 mil likes, Du? Não 5 mil likes Estou brincando, 100 mil likes Então, bora no celular Eu vou bater a cabeça Aqui, ó Você vai bater também? Calma, calma, deixa eu bater Dudu Edu